Eu já falei, vou repetir, notícia de Adopt Me é aqui! Oi, e aí Bloxys, aqui é a Bloxie Bila para mais uma notícia quentinha de Adopt Me para vocês, para a gente, né Bloxys? Sim, gente, porque vocês sabem que notícia de Adopt Me é aqui no canal da Bloxie Cami! Eu fiquei careca, gente, nossa, deu um zoom muito grande. Bloxys, notícia quentinha saiu agora do Adopt Me. Vou contar para vocês, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia quentinha que a gente posta aqui no canal. Notícia de Adopt Me, notícia de Roblox é aqui no canal da Bloxie Cami! Sim, o Adopt Me acabou de postar mais um vídeo daqueles oficiais que a gente ama. Bloxys, partiu! Amanhã, ao meio-dia, chega a nova loja de brinquedos. A gente mostrou para vocês já como é que vai ser essa loja. Vai ser uma loja estilo natal, Bloxys. Vai ser todinha repaginada uma nova loja no estilo presente. Vai ser um grande presentão. E eles falaram, Bloxys, pasmem, que no vídeo vocês vão ver. Já mostro para vocês. A nova loja é imensa por dentro, Bloxys. Não é assim pequena, feita aqui essa. Tem novos brinquedos, então tchau, tchau esses brinquedos. A gente já viu no vídeo passado, eles mostraram mais uma vez, uma pelúcia gigante de coelho. Tá? Vai ter uma pelúcia gigante de coelho. Mas, sabe o que eu vi também, Bloxys? Vejam aí, pausem o vídeo. Tem também uma pelúcia aqui nesse canto. Eu vi, Bloxys, uma pelúcia de borboleta. Eu acho que é borboleta. Dêem uma olhada no vídeo, deixa eu mostrar para vocês. Bom, Bloxys, então amanhã a gente vai ter live aqui no canal. A gente tem live às 11 horas aqui no canal. Você tem um Bloxys e encontro com a gente aqui no canal. Meu Deus, Bloxys, amanhã a gente tem live aqui no canal às 11. A gente tem live na sexta também. Já, já eu mostro para vocês o horário. Acredito que vai ser meio-dia na sexta. E a gente vai ter live no sábado. As lives de sábado à noite são sempre aqui às 18. Então, anota aí no cadeirinho. Já ativa o lembrete porque amanhã a gente tem mega live aqui às 11 horas no canal. Live de atualização do Adopt Me. Você está achando que é só isso? Não, Bloxys. Não é só isso, Bloxys. Amanhã, junto com a nova loja de brinquedo. Não entendo muito bem porque não tem tanta gente. Tem gente que já noticiou. Tem youtuber que falou que ia ser um pet borboleta. Mas não, Bloxys. Amanhã, aqui no Adopt Me, chega um novo pet premium. Pois é, Bloxys. Premium. Eles falaram que é um pet premium. E a gente já sabe que pet premium é pet de Robux. Ou Adopt Me. A gente já falou para vocês que a gente quer pet sem ser de Robux. Adopt Me. Bom, mas estamos empolgadas mesmo assim porque o pet é fofo. É um novo pet esquilo. Bloxys. Aqui no Pet Shop amanhã, junto com a nova loja de brinquedos, chega um novo pet esquilo. No vídeo, a gente vê que o pet esquilo está aqui. Não sei o preço ainda. A gente vai ver ainda. Mas certamente será em Robux. Porque todos os pets que tem aqui no Pet Shop são pets de Robux. Ou seja, pets premiums. Bom, Bloxys. Essas foram a notícia do dia. Fiquem aí com o vídeo do Adopt Me. E não se esqueçam, amanhã, live aqui no canal, às 11 da manhã. E na sexta a gente vai ter live também. E no sábado também. Meu Deus! A gente tem vários Bloxys e encontros para ficar juntinho. Nesse final dessa semana que está chegando. E a nossa live de sexta, Bloxys, é live de update, de atualização do Overlook Bay. Para quem conhece o jogo, sabe que toda atualização do Overlook Bay, eu falei toda. É incrível! É incrível! A gente vai ter as minas derretidas. A gente vai poder pescar na lava. A gente vai poder desbloquear três pets. Sim, eu falei desbloquear. Porque o próprio Overlook Bay usou essa palavra. Eles não falaram comprar três novos pets. Eu estou achando que a gente vai ter missões. Ai, meu Deus! Eu amo missões. E vocês, Bloxys? Sabe assim, desafios? A gente vai ter que desafiar. Andar pelas minas derretidas através da lava. Pescar. Eu não sei... Ah, sim! Eu sei sim! A gente vai ter uma varinha de pesca especial. Não sei quanto custa, Bloxys. Então, a gente já está juntando din din as gemas lá no Overlook Bay para poder comprar. Bloxys, então anotem aí. Amanhã vocês têm live com a gente. Blox e encontro de Adopt Me. Na sexta, vocês têm Blox e encontro. Você não quer perder. Se você joga ou se você não joga, você tem um Blox e encontro na sexta-feira de Overlook Bay aqui no canal ao meio-dia. Então, partiu! Partiu! Anota aí, Bloxys. Ativem os lembretes assim que as lives estiverem aparecendo para você. Então, olha aí, Bloxys. Olha a atualização do Overlook Bay. Que top! Então, é isso, Bloxys. Live amanhã, live na sexta e live no sábado. Amanhã às 11. Anotou? Vamos ao vídeo! Um super beijo da Bloxys Mila. Um super beijo da Brazão. Um super beijo da Brazão. Transcrição e Legendas Pedro Negri